Quando cai a noite e os homens dormem, todo o restante acorda. A natureza faz a festa, as árvores cantam, o vento chora, as sombras vençam. A natureza faz a festa, as árvores cantam, o vento chora, as sombras vençam. A natureza faz a festa, as árvores cantam, o vento chora, as sombras vençam.